A decisão por um manifesto foi tomada neste encontro realizado na última semana em Francisco Beltrão entre a Comissão de Agricultura da ANSOP, vereadores da região, deputado Vilmar Reichenbach, que coordena a Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia do Leite na Assembleia Legislativa. A definição foi um ato, denominado Crise do Leite, que será realizado na sexta-feira, dia 1º de setembro, na ANSOP, com a presença de prefeitos, vereadores, deputados da região, produtores de leite e representantes de laticínios e cooperativas para debater o assunto e elaborar um plano de ação para amenizar os problemas e potencializar os resultados. É um dia que marca o início, um pontapé inicial para que a gente, enquanto o sudoeste do Paraná, enquanto uma das maiores bacias produtoras de leite, crie uma linha de enfrentamento a essa crise que está instalada com relação à queda dos preços. E deliberamos, então, que na próxima sexta-feira nós vamos fazer uma grande mobilização aqui na sede da ANSOP, aqui em Francisco Beltrão, para que nós possamos, com mais propriedade, com mais sensibilidade, repassar essa questão da problemática e, com força política, com organização administrativa, apresentar isso às nossas lideranças, para que o sudoeste seja ouvido e para que a gente possa criar uma linha de suporte ao nosso agricultor, compreendendo o quanto a agricultura, principalmente a produção do leite, sustenta a nossa economia aqui no sudoeste do Paraná. A região sudoeste do Paraná há muito tempo é conhecida como a maior bacia leiteira do Estado, com a produção de 1,8 bilhão de litros de leite por ano. Em boa parte dos municípios, a cadeia produtiva do leite é a principal mola propulsora da economia, desde a venda de insumos para a criação do gado, passando pelo processamento, até a comercialização. Mas, nos últimos anos, produtores reduziram o rebanho ou saíram da atividade. Custo alto de produção e baixos preços na hora de vender o leite estão entre os principais motivos. Custo alto de produção e baixos.